Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dia do Chá. Eu sou o Lucas e eu tô aqui pra fazer um tema bem diferentão, um tema bem específico, mas que, ironicamente, foi muito pedido por vocês nos comentários desses vídeos aqui desse canal, que é picadas de cobras em novelas. Não sei se o certo é picadas de cobras, mordidas de cobras, enfim, comenta aqui embaixo pra mim, mas, no geral, são ataques de cobras em novelas. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, se gostarem, já sabe, é só clicar em gostei pra ajudar o canal e se inscrever aqui embaixo, se ainda não for inscrito, pra não perder os próximos vídeos. Bom, gente, mas dito isso, agora sem mais enrolação, vamos pra esse vídeo super peçonhento. E a gente já começa aqui com o Emílio, lá de O Tempo Não Para, que era um vilão da trama e, pra surpresa de muita gente, ele acabou morrendo bem antes do final da novela. Bom, e ele também era ali um comparsa da megera Bettina e, volta e meia, esses dois se juntavam pra aprontar várias maldades. Só que, dessa vez, gente, o Emílio se deu muito mal. E tudo isso aconteceu porque a Bettina mandou ele entregar um buquê de flores pra Marocas como um gesto ali de carinho pra impressionar a mocinha. Uau, que lindas. Eu nunca teria tido esse bom gosto. Viu? Pra isso que você precisa de mim. Eu sei que você tá agindo pro interesse, no caso, pelo Samuca, mas eu quero te agradecer pela ajuda que você tá me dando nessa tentativa de reaproximação com a Marocas. Tentativa pros fracos, Emílio. Não joga pra perder. Agora vai. Vai. Vai, mas não com essa gravata. O que que foi? Horrível. Tira isso, Emílio. Parece um cantor de churrascaria. Tá, 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 tá bom. Tá bom, você que manda. Calma aí. Mas o que nem o próprio Emílio esperava é que a cobra da Bettina ia colocar outra cobra no buquê de flores pra envenenar a Marocas. Só que o plano deu totalmente errado. E quem foi a vítima da vez foi justamente o Emílio, que não resistiu e morreu, gente. Olha só isso. Marocas. Emílio? Prometo que eu não vou tomar todo o seu tempo. Eu só queria que você soubesse que eu tô feliz pelo seu sucesso, sem ressentimentos. A única coisa que eu te peço é que você não me olhe mais com raiva. Só isso. Aceite essas flores como símbolo da minha admiração e pelo sucesso da sua grife. Eu fico feliz que você... O que é isso? O que foi? Emílio, você queria me matar. Não. As flores são lindas, olha. Não! Socorro! Socorro, acúdão! Socorro! Socorro, acúdão! E se tem uma pessoa que sofreu em um começo de novela, essa pessoa é a Raquel, lá de outro lado do paraíso, que tinha que lidar com a Nádia, que além de ser uma mulher extremamente preconceituosa, racista, fazia de tudo pra impedir o relacionamento da Raquel com o seu filho Bruno. Só que depois de ficar sem emprego, a Raquel resolve voltar pro Quilombo pra vender ali o seu artesanato com um capim dourado. Só que, infelizmente, o seu retorno não foi dos melhores, porque ela acabou sendo atacada por uma cobra peçonhenta. Gente, sério, coitada da Raquel. No começo da novela, essa aí comeu o pão que o diabo amassou. Ou melhor, o pão que a Nádia amassou. Hum, hum, hum. Ai, mas que lindo. Três, mano. Pessoal gosta muito das boas, não se mexe, não se mexe. Não se mexe, não se mexe. Não se mexe. Leva ela pra minha casa. O veneno ainda tá no corpo, mas eu vou curar. Mas, por muita sorte, a Raquel tinha ali à disposição dela a mãe do Quilombo, que era uma mulher bem experiente, entendia de curas naturais, então conseguiu salvar ela. Mas não foi só pra isso que a mãe do Quilombo usou sua experiência, não, gente. Porque enquanto a Raquel tava ali na cama, o Bruno resolve baixar lá no Quilombo atrás dela. E é nessa hora que a mãe do Quilombo, basicamente, manda ele pastar. Sair de vez da vida da Raquel, porque ele podia atrapalhar ali o crescimento profissional dela. E por mais que muita gente não concorde com a atitude tomada pela mãe do Quilombo, pelo menos eu acho que sim. Naquele momento, foi a melhor coisa que ela podia ter feito. Boa noite. Eu vim atrás da Raquel. Eu vim pra dizer que eu amo a Raquel. Isso você já disse. Tô disposto a tentar ficar algum tempo. Você tem noção das dificuldades que a gente passa aqui? Meu pai é juiz, a gente sempre viveu muito bem. Se você não suportar as dificuldades que a gente vive aqui. Minha mãe gosta muito de mim. E ela manda no meu pai. Eles vão aceitar a Raquel. Então é com isso que você está contando? Não, talvez eu tenha usado a palavra errada. É verdade, eu vim ver a Raquel. Eu quero me contar, cadê a Raquel? A Raquel foi embora. Foi embora? E não volta aqui tão cedo. Não gana. Calma, filha, calma. E se tem uma novela que o pessoal implora pra ser reprisada, essa novela é América, que passou lá em 2005 e conquistou uma legião de fãs, mesmo tendo tido certos probleminhas ali no começo. A parte boa, gente, é que esse ano foi confirmada que ela vai entrar no catálogo do Globoplay. Então pra vocês aí, fãs de América, logo, logo, vocês vão poder acompanhar de novo toda a saga da Sol. A Sol Fredora. Enfim, gente, uma das coisas que a novela abordava era justamente as loucuras que o pessoal fazia pra entrar ilegalmente lá nos Estados Unidos. E, gente, era uma loucura mesmo. Pensa num perrengue pesado. A autora, agora Pérez, conseguiu representar ali um pouquinho de tudo que esse pessoal passava pra conseguir viver ali o seu sonho americano. E em uma dessas cenas, a gente tem a personagem Fátima, que era amiga da Sol, sendo picada por uma cobra cascavel. É uma cena bastante triste, porque, como vocês devem imaginar, ela acabou não resistindo e morreu. Fátima! 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 O que foi? Fui mortida por uma cobra. Ela foi mortida por uma cobra! É cascavel. Dessa ela não escapa. É muito venenosa. Vamos seguir sem ela. Não, eu não vou deixar a Fátima aqui. Vai ficar aqui pra quê? Pra me ver morrer? Vai com ele, Sol. Eu sabia que ele ia chegar. Afasta! Afasta! Não. Não. É melhor do que ela ficar agonizando horas e horas no deserto. Deixa. Se é pra ser que seja louco. E quem aí se lembra da personagem Eugênia lá da novela Bom Sucesso? Com certeza, uma das personagens mais insuportáveis da trama, porque além de outras coisinhas, ela tentava a todo custo controlar a vida do seu filho Vicente e também implicar ali com o seu relacionamento com a Gabriela só porque ela veio de uma família humilde. Então, pra fugir de todo esse sufocamento vindo da Eugênia, o Vicente e a Gabriela tem uma ideia, gente, bem ousada. Eles resolvem ir escondidos pra um acampamento. Só que quando a Eugênia descobre o verdadeiro paradeiro do filho, ela dá uma pequena surtada e vai atrás dele. Só que o que ela não contava é que ali no meio daquele matagal, no meio daquele desespero, ela ia acabar sendo picada por uma cobra. E, gente, não é por nada não, mas no fundinho assim, eu acho que ela mereceu, viu? Ai, se eu te pego, Vicente! Vicente, fiado machado! Vem aqui! O que você tá fazendo aqui? Te pergunto mesmo. Você vem no meio desse mato com essa garota irresponsável. Ai! Ai, 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 ai! Ai, 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 meu pé, meu pé, meu pé. Gente, ela é venenosa. Calma, calma. Não, fica aqui com ela que eu vou chamar a gente até. Tá bom. Ô, vamos. Por favor, acorda, acorda, mãe. E, gente, olha como é que esse mundo dá voltas. Aí o Jênia passou a novela inteira implicando com a Gabi. Só que foi justamente por causa da Gabi, por ter tirado uma foto da cobra, que os médicos conseguiram identificar o soro certo pra dar ali pra Eugênia. Ou seja, olha só que reviravolta. Olha, eu só queria dizer que você tá numa cama de hospital, mas que se você me ofender, você vai me ouvir. Eu queria, na verdade, te agradecer. Foi a foto que você tirou que confirmou o tipo de cobra que me picou. Só assim a médica soube qual soro me dá. Você é uma boa garota, Gabriela. Eu tenho que reconhecer. Valeu. E agora a gente fecha aqui nossa lista com o Apolo lá de Aja Coração. E, gente, seguinte. O Apolo ia se casar com a Tancinha. Só que o Beto, o grande rival, não queria que isso acontecesse de jeito nenhum. Então ele bolou um plano ali pra dar umas drogas pro Apolo, pra que ele não conseguisse comparecer ao casamento. Acontece que as coisas não saíram como planejado, e o Apolo acabou se envolvendo em um acidente. Ele bateu o caminhão em uma árvore, ficou desacordado, e depois foi ficar andando ali, perdido na mata. E além de estar num ambiente completamente desconhecido, tendo que lidar com chuva, com medo, perdendo ali o seu casamento, ele também foi picado por uma cobra. Por sorte, ele foi resgatado depois, só que o seu casamento, gente, foi por água abaixo. Não, 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 não. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, é só clicar em gostei pra ajudar o canal. Se inscrever aqui embaixo, se ainda não for inscrito. Se quiser me seguir no Instagram, é LucasRD e Dia do Chá. Mas é isso, gente, vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até lá!